Tá ligado com a gente aí no YouTube? Obrigado pelo carinho. Você tá onde? Em que cidade você está? Me manda um recado pelo 99332-1212, que é o nosso WhatsApp, ao vivo e em tempo real. Interagem com a gente também através do nosso Instagram, do Fabio Araújo TV. Por lá, inclusive, você pode compartilhar pautas. A gente conversa por lá, pelo Instagram, Fabio Araújo TV, e você manda a sua pauta e a gente conversa, tá bom? Eu atualizo já já a informação do assassinato de uma mulher lá no Jardim Gama, em Cabedelo. Antes, eu mostro pra você mais violência, mais insegurança. Dessa vez, em Lagoa Seca, durante a madrugada, bandidos armados tentaram explodir o cofre de um posto de combustíveis na cidade. Mas parece que o objetivo não foi alcançado. Quem vai contar pra gente com detalhes é a Zenaide Ferreira. A explosão ao posto de combustíveis, que fica na BR-104, saída do município de Lagoa Seca, para São Sebastião de Lagoa de Roça, aconteceu na madrugada desta terça-feira. As imagens foram registradas pelas câmeras do Circuito de Segurança e mostram o momento em que sete homens, fortemente armados, chegam em um veículo por volta das 2h30 da madrugada. Eles estacionam próximo ao cofre e colocam os explosivos. Rapidamente se afastam e voltam após a primeira detonação. Em seguida, detonam mais uma vez. Porém, a ação é frustrada. E para não perderem a viagem, leva ao menos 200 reais, que estavam com o fretista. A última tinha sido no mês de janeiro. Aí vieram outra vez, dessa vez, e não conseguiram. Da primeira vez também não levaram nada, foi frustrada a tentativa de assalto. Esse morador local ouviu o barulho e narra o quanto foi assustador. Ele até menciona que a moto do proprietário do posto foi atingida pelos destroços da explosão. Eu moro aqui a 100 metros e quando foi por volta de uma madrugada, aquela explosão bastante forte que parece que é do lado da cama da gente. É horrível, é horrível. E infelizmente isso está acontecendo com muita frequência só nesse posto daqui. Eu acho que existe alguma coisa que facilita a ação desse pessoal que, de alguma forma, fica muito ruim para a gente. Porque muitas vezes a gente vem do trabalho, quer descansar, e quem está sendo prejudicado é a população que mora próximo desse posto. Essa é a segunda vez, só esse ano, que o posto é alvo dos criminosos. Pelo que a gente observa, a estrutura ficou danificada aqui da parede, inclusive tem umas rachaduras. O alvo era esse cofre que ficou dessa forma aqui. Mas no início do ano, nós estivemos aqui em outra explosão que foi de uma proporção gigantesca, cujo cofre da época foi arremessado em um açude que fica aqui do outro lado. E toda essa estrutura acabou sendo danificada. E o prejuízo sempre fica para o proprietário, que todas as vezes tem que pagar para reconstruir a estrutura. Mas ele faz um alerta para os bandidos desavisados. O cofre é assegurado, ou seja, em caso de explosão, as cédulas ficam manchadas e inutilizáveis. Então não adianta fazer caminho de roça. Felizmente a gente vive num país hoje que nós não temos segurança, né? Pagamos nossos impostos em dias. Uma empresa dessa tem um custo altíssimo, né? Funcionário, imposto, mas nós não temos a mercê da insegurança, né? Mas agradecemos a Deus por não ter acontecido nada com ninguém. O dano só foi patrimonial. Isso aí a gente trabalha e conquista. Vou dizer uma coisa para você. O que a gente paga de imposto e que um empresário paga de imposto nesse país para sobreviver, e muitas vezes o empresário é demonizado e ainda tem que conviver com violência todos os dias. Sair de casa sem saber se volta. Se o bandido não vai assaltar o posto de combustível dele, não vai colocar um revólver, vai matar ele e vai levar o dinheiro dele do dia. Não é nenhum lucro, é o dinheiro dele do dia, deixar a família sem ele e com prejuízo. É esse Brasil que a gente está vivendo.